Pelo menos três militares que ficaram retidos no quartel do exército em Barueri são investigados pelo sumiço de 21 armas do arsenal de guerra em São Paulo. O inquérito policial já foi aberto para apurar as circunstâncias do furto. Desde sábado, militares são ouvidos na apuração conduzida pelo Comando Militar do Sudeste, que fica na capital paulista, e pela comitiva vinda de Brasília, liderada pelo general Aquiles Furlan, do Departamento de Ciência e Tecnologia. O número de integrantes de todas as patentes, aquartelados por causa do desaparecimento das armas do exército, chegou a 480. O procedimento foi tomado após a constatação da falta de metralhadoras que iriam para o setor de manutenção no quartel em Barueri. O caso foi registrado no dia 10 e os militares também tiveram celulares confiscados. Ao menos três deles são investigados. Eles podem ter sido cooptados por facções criminosas que atuam em presídios. A Polícia Federal entrou na investigação e solicitou ao exército mais informações para avaliar a melhor forma de participar da apuração. A PF estuda abrir um inquérito à parte porque, apesar do suposto crime ter sido praticado no estado de São Paulo, os agentes federais veem a prática de outros delitos, como, por exemplo, receptação de bens públicos da União e ainda atuação de organização criminosa. O caso avançou depois que a Polícia Civil do Rio de Janeiro entregou ao exército um vídeo com imagens de armas sendo entregues ao Comando Vermelho. De acordo com o material, quatro metralhadoras de grosso calibre do arsenal de guerra foram apresentadas para membros da principal facção criminosa fluminense e cada arma, com alcance para derrubar aeronaves, teria sido oferecida por até 180 mil reais ao Comando Vermelho. Mas o exército alega que o equipamento não está em condições de uso e foca nas suspeitas do furto ter ocorrido no dia da independência, já que o registro foi feito após o dia 7 de setembro. Em princípio, se os militares investigados forem considerados culpados de alguma irregularidade na fiscalização e controle do armamento, eles cumprirão punições disciplinares. Essa decisão da exoneração coube ao comandante do Exército. Ele decidiu exonerar o atual diretor do arsenal de guerra de São Paulo. Como eu disse aqui, vários militares que participam do controle do armamento, eles foram receber o formulário de apuração de atenção disciplinar e isso é dinâmico, porque estão sendo revistos os processos e em cada revisão dessa, quando se verifica que houve ali falhas e na ação ou ação de algum militar, ele recebe esse formulário de apuração de atenção disciplinar. Há uma grande preocupação das autoridades com o desvio de armas do Exército, já que é um potencial recurso para o crime organizado agir em ações no interior dos Estados.